E aí galera, olha o jaca como é que ficou hoje Aí ó, zero, não tá mais de duas coisas Aí ó É só agora que vai dar certo não Pera aí, vamos ver Bancão A Oi Ah, pera aí Aí ó Abre esses vidros aí que tá Não, vai abrir eles Aí galera, ficou zero Beleza, depois eu vou fazer um que funcionando aí E aí E aí E aí E aí E aí